Olá e bem-vindo a mais um novo episódio de Nhan Sena, onde que o objetivo inspira, transforma e guia aqueles que mais precisam. Hoje nossa fala sobre construção de resistência e uma mentalidade forte, duas qualidades que é essencial para sucesso na vida. Por isso, a bom saber, cá sintonizou! Vira por ser difícil e tudo não te encontra desafios e obstáculos no nosso caminho, mas é como que não te reage em relação a aqueles desafios que te define quem que não é. Para construir resistência e uma mentalidade forte, no mesmo tempo tem um ponto de vista positivo e uma determinação inabalável para atingir nos objetivos. Hoje eu vou desafio como uma oportunidade para crescer, em vez de ter medo de aquilo que se passa com você, entende? Eu vou ter medo de desafio. Hoje eu vou como uma oportunidade de evoluir. Uma forma de construir resistência e mentalidade forte é de praticar atenção e gratidão. Foca no momento presente, goste e nas coisas que tem que agradecer. Nós somos capazes de cultivar uma mentalidade mais positiva e resiliente se não foca naquilo que é positivo e que é um bênção para nós. Outra forma de construir resistência e mentalidade forte é de começar a fazer atividades físicas. Exercício regular te demonstra ser benefício para a saúde mental e te ajudando a tratar o stress e a diversidade mais eficazmente. E finalmente, é importante não manter o olhar de pessoas positivas e que te apoiando, te encorajando, motivando. Um sistema de apoio forte te ajudando a recuperar e continua a te avançar para os nossos objetivos. Construir resistência e mentalidade forte, que te abençoe o tempo e o esforço, mas um trabalho que te vale a pena. Obrigado por hoje o nosso vídeo e lembra, pratica atenção e gratidão. Ser grato para tudo o que te contigo com a vida, que é bom, é que é só coisa muito que te contigo, fazer atividade física, rodinha de pessoas positivas e lembra, subscreve no nosso canal para mais inspirações semanalmente. Esse é o seu boy, CJ Sanna. You know what time it is. Bye!